Para o nosso país Para o futuro O futuro do nosso país Que são as crianças Que estão começando agora Já imaginaram Que país essas crianças Vão viver esses futuros Vão viver Como será Será que eles vão Olha, meus pais falavam pra mim Que antes era assim É o que acontece no nosso país vizinho Os pais contam as histórias Para os filhos que não sabem Nunca viram Não tem noção do que foi O país lá atrás Um dos países mais ricos Do continente, né? E o Brasil pode sim No futuro passar por isso Porque tudo que está acontecendo Não bate Não bate Não tem condição É surreal Surreal Ninguém imaginou que seria tão rápido Estamos aí no sétimo Sétimo mês Oitavo mês do ano E as coisas aconteceram Do jeito Que muita gente falou Muita gente Falou Olha, em seis, sete meses Vamos estar assim Em tantos meses assim Em um ano e meio Vamos estar Do jeito do nosso país vizinho E eu acredito que em um ano e meio O caminho é aquele lá É aquele É o caminho Porque, olha só Moraes manda as redes sociais Informarem Se as pessoas seguem Ou deixaram de seguir O presidente Bolsonaro Gente Isso aí É o cundo absurdo Isso aí é para amedrontar As pessoas, né? Isso aí é para amedrontar as pessoas Não é outra coisa Aí a notícia sai É para pôr Ó, você segue o Bolsonaro Ó, uma hora pode ser você, hein? Ó, se você falou alguma coisa Já comentou alguma coisa Em algum post aí do Bolsonaro Ó, cuidado Vai chegar em você E o risco é esse E todo mundo Todo mundo que votou no Bolsonaro Já comentou alguma coisa aí Nível hard aí Que é considerado hoje, né? Uma coisa antidemocrática Todo mundo já fez esse comentário E aí Vai prender Vai pegar todo mundo agora Eis a questão, né, gente? Eis a questão